Alô galera do Tomazão TV, estamos chegando mais uma vez aqui com você. É rapaz, que repá legal, bem disputado, com gols, é isso que a gente queria né. Quem dera que Remy Paissandu tivessem jogado o futebol desse repá no Campeonato Brasileiro da Série C e da Série B. As coisas teriam sido bem diferentes. Vamos bater o papinho, ouvir os jogadores, falar um pouquinho desse jogo que decide quem vai decidir a Copa Verde contra o Vila Nova que garantiu passagem para a final no empate com o Vila Mutum. Estamos chegando, já assinou o canal ainda não? Aperta o botãozinho vermelho, aciona o sininho e ó, amarrota esse like aí. Deixa o joinha para que a gente valorize cada vez mais o nosso canal. Estamos chegando, vem com a gente no Tomazão TV. Aperta o botãozinho vermelho, aciona o sininho e ó, amarrota esse like aí. Pois é, e quem imaginava que teríamos um, chamamos até de repá melancólico, que melancólico nada. Meu amigo, Remy Paissandu pode ser até em bafo-bafo na figurinha, como eu me lembro quando eu era garoto, no bafo-bafo. Bola de gude, seja lá onde for a disputa, Remy Paissandu em campo, é outra atmosfera, é um outro astral. E a torcida do Paissandu provou isso, lotou o estádio da Curuzu, torcida única, primeiro jogo. Paissandu começou arrasador, fez 2x0 no primeiro tempo, poderia ter feito até mais gols, poderia ter matado o jogo. O Remo parece que pegou no tranco no segundo tempo, depois do intervalo, para buscar o empate. Mas que legal que o Paissandu fez esse jogo da forma que fez, com intensidade, com qualidade, mostrando que ainda tem jogadores que poderão ser úteis na temporada de 2022, mas lógico que muita coisa deve mudar, porque o novo técnico está chegando aí. O Márcio Fernandes, será que ele assume? Olha, está quase lá, mas ainda não acertou não. O Dioguinho, sim, já foi apresentado oficialmente, ele é jogador do Remo, estava lá pelo Ferroviário, é jogador do Paissandu para a temporada 2022. E o Zé Aldo? Para mim, esse cara, se o Paissandu pudesse ficar com o Zé Aldo para 2022, ele tem muito ainda a ajudar o Paissandu. E falou desse empate, principalmente da forma de como o Paissandu tem que jogar o segundo jogo, com a mesma intensidade, com o mesmo volume de jogo, para poder conseguir a vaga para a final da Copa Verde. Zé Aldo, aqui no Tomazão TV. Eu acredito que a estratégia é a mesma. É importante a gente entrar como a gente entrou nesse jogo, focado e concentrado e muito unido para buscar a vitória no campo do adversário. O cansaço físico é o que mais preocupa para esse próximo jogo? Acho que não é o que mais preocupa, mas acho que é importante a gente descansar, recuperar bem para estar 100% para esse próximo jogo. Até porque a nossa equipe estava um tempo sem jogar e eles vêm tendo ritmo de jogo. Valeu, Zé Aldo! Está aí meio campo do Paissandu, que deve ter a mesma formação, um time armado pelo Hilton Bezerra, com uma marcação, com intensidade, e não deve ser diferente. O problema é esse problema do preparo físico, que o Zé Aldo acabou falando, e não pesou só para um lado, pesou para os dois lados, principalmente o Remo, que está mais desgastado, que vem de uma competição. O Remo oficializou nessa quinta-feira a saída dos jogadores que a gente já mencionou, o Romestre, o Marco Júnior, o Matheus Oliveira. Agora, esse interesse do G2, do Vila Nova no G2 e até no Lucas Siqueira, ainda em banho-maria, até porque os jogadores estão disputando a competição, a Copa Verde, mas devem ir cumprir até o final. Bom, quem passar vai jogar com o Vila Nova. O Remo já decidiu a Série C do ano passado com o Vila Nova e se deu mal. E chegar à final da Copa Verde seria excepcional. O Remo mudou da água para o Vila, do primeiro para o segundo tempo. E teve no Neto Pessoa, um jogador decisivo, quem dera que tivesse sido contra o Confiança. Aliás, mostramos um vídeo aí, aquela mão marcada do gol anulado, meio irmão, aquilo é uma vergonha. Realmente, nosso Rafael Klaus, quem diria, mais um embalado para presente. Que moral essa arbitragem tem. Não adianta chorar o leite derramado, mas fica provado que você não ganha só dentro de campo, você tem que jogar fora de campo também, porque senão não leva. E o futebol do Pará, infelizmente, não tem força nenhuma de bastidores. Neto Pessoa, decidir em casa é sempre melhor com o apoio da torcida, não é Neto? Ah, claro que decidir em casa é sempre a vantagem, né? Ainda mais quando você vem com um placar meio que neutro. Mas a gente sabe que não tem nada decidido ainda. A gente tem muito respeito pelo Paysandu, a equipe de tradição do Pará também. E temos que entrar da forma que entramos no segundo tempo. Essa é a nossa mentalidade. Acho que a gente entrou mais acordado nesse segundo tempo. E pensou que a gente conseguisse buscar o placar e conseguir esse empate. É isso, pessoal. Vamos aguardar a galera do Remo comprando ingressos. Até essa quinta-feira à noite, mais de 3.500 ingressos. Quase 4 mil, mais ou menos a metade da carga de ingressos. Isso prova que teremos um grande público também no jogo da volta desse repá. Não tem nada decidido. É jogo aberto, como disse o Neto Pessoa, tacar neutro. O empate leva para a pênalti. Quem vencer o jogo vai para a final da Copa Verde. Porque o Vila Nova já está lá de camarote esperando o seu adversário para decidir a Copa Verde 2021. E a gente sabe que o campeão, além de garantir a terceira fase da Copa do Brasil, vai pegar aí uma pontinha entre 2.700.000 até 3.000.000 pela terceira fase da Copa do Brasil. Essa é a grande vantagem de faturar a Copa Verde. O Paissandu já tem dois títulos. O Remo não tem nenhum. Então é hora de chegar e conquistar o seu primeiro título. Pelo menos o torcedor azulino pensa assim. Mas o Paissandu está mais vivo do que nunca na disputa. É repá, é briga, é intensidade, é coração. Todo mundo lá. Sábado, 17 horas, Remo e Paissandu decidindo a vaga para a final da Copa Verde. Grande abraço, galera. Beijão no coração e obrigado. Já passamos dos 14.000. Vamos para os 15.000. Vamos chegar aos 20.000. Tem promoção. 8 camisas. 4 Remo, 4 Paissandu para você. Se inscrevendo lá no Tomazão, arroba Tomazão do Instagram para participar da promoção com a gente aqui no Tomazão TV. Tamo junto.